que bagulho constrangedor que saco preto 3 reais olá ravena queria saber por obsequio, por educação por favor, por gentileza quando irá dançar uma musiquinha para o nosso do chat que porra é essa cara, ela virou striptease, striptease não é striptease cara tô brincando, tô brincando meu deus cara, pensei que você tava assim nossa, tá doida nossa, tá doida